Olá, eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zé Lares, Zé Lá, claro, bem, Zé L. Quem tá assistindo esse vídeo, faça o favor de se inscrever no meu canal Blog do Vitão no YouTube, youtube.com.br, Blog do Vitão. Eu demorei bastante pra fazer esse vídeo pra vocês, porque eu tava esperando o Fábio Santos, o Gil e o Jô acertarem uma jogada contra o Penharol. Eles não acertaram nenhuma jogada. Em relação ao Wagner e Mancini, primeiro que eu acho que ele acertou em colocar o time não principal, já que o Guedes não tinha a menor chance de se classificar na Sul-Americana, e o Paulistão é mais importante que a Série B da Libertadores. O Paulistão é mais importante que o Brasileiro, a Copa do Brasil, que é a Libertadores, mas que a Série B da Sul-Americana é mais importante. Então, em Guedes não tem time pra ganhar outras competições, então dá pra entender. O que é diferente de passar a pana pra uma derrota ridícula, abeixatora de 4x0, e pro fato de alguns jogadores não acertarem uma única jogada. E se teve algum ponto positivo, entre aspas, pro padrão, foi novamente a atuação um pouco melhor de Mosquito. Mosquito que deveria ser titulado da formação principal da Corinthians, essa que vai a campo domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Ainda não se sabe se contra Minasol, Palmeiras ou Bragantino. Então, se o Mancini gostou de 15 minutos contra o Pinharol, o Mancini é um fanfarro, ele gostou de 15 minutos da atuação contra o Pinharol, eu vou resumir aqui em 15 segundos o que o Corinthians fez de bom no derrota de 4x0 do Pinharol. 15 segundos pra vocês. Foi tudo isso que eu vi de bom. Em Pinharol 4, Corinthians 0, está de palhaçada, né? Mancini, Jô, Gil, Fábio Santos, não dá. Eu sou o Vitor Guedes, eu tenho nomeado Zelares, é lá, claro, vem Zé L, é tudo nós, nós aqui no blog do Vitão. Inscreva-se no canal e ative o seu link, youtube.com.br, blog do Vitão. Inscreva-se no canal.